Tríceps testa com elástico. Bota o elástico na linha alta do seu braço, em cima da cabeça. Por que testa? Porque ele vai lá em cima da testa com a mão, ó. Os cotovelos ficam alinhados na linha do ombro, então vai fazer flexão e extensão, tá vendo? Ó a base. O cotovelo não vai nem pra cima nem pra baixo, só se movimentar com o eixo.